Tem futuro, a geração do avivamento E o que eu vou dizer aqui, muitos já ouviram Mas eu sou tocado pra dizer, pra motivá-los Quando eu cheguei na igreja, lá no mundo Diziam pra mim que eu não valia o que comia Cheguei na igreja, Jesus me aceitou Com um ano de crente Eu tava num culto Igrejinha pequena Um pregador Olhou pra mim E disse, Bento, fica de pé Eu no meio da multidão Deus tá me dizendo que vai te levar por este planeta E tu vai ser uma tocha na mão dele E vidas vão ser restauradas Quando ele te usar É bonito É bom Mas eu morava dentro da cana Numa igrejinha do canavial Foi tão sério Que com três dias depois Um grupo de crente foi na minha casa Preocupado pra eu não perder a fé E decepcionar-me Ele me disse Ele me disse, Bento A gente gosta tanto de ti Que viemos te dar um conselho Qual é o conselho Qual é o conselho, meus irmãos? Os crentes Não acreditam naquilo que o profeta falou, não Ele errou o alvo Mas por que? Porque tu tem três grandes defeitos Se Deus quiser te usar Vai ser impossível Então quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais, Bento Tu é analfabeto E pra piorar Você é preto E eles tinham razão, Pastor Eu peguei meus sonhos E joguei na gaveta aquela noite Não dormi mais No outro dia eu disse Eu vou orar meia hora E vou voltar pro futebol Dobrei o joelho Oito horas da manhã Não consegui mais levantar Quatro horas da tarde Eu me levantei Em meio às lágrimas Quando eu saí da igrejinha Que fui pra casa Um jovem vem correndo Geno, Val, Geno, Geno Vai no posto médico O que é que houve, filho? A tua filha saiu às pressas Passando mal Eu corri pro posto médico Quando eu cheguei O médico olhou pra mim E disse Eu fiz o que pude Mas a sua menina Já deu entrada em óbito Leva ela pra casa E prepara o funeral Que não tem mais jeito A minha esposa Se acabando de chorar Eu peguei a criança De nove anos E fiz a volta E fui pra casa Quando eu fui entrar pra rua Que dava pra minha casa O Espírito Santo Falou aqui dentro Vai pra casa Fazer o quê? Vá pra onde você Tava orando Que eu vou te mostrar Que eu não dependo Da opinião do homem Pra fazer o que eu quero Eu não dependo Da razão do homem Pra fazer o que eu prometo Vai pra lá Eu passei direto Eu passei direto Foram dizer o médico Ele tá doido Foi pra igreja Quando eu cheguei na igreja Caí com a criança Na frente do púlpito E gritei Acabou 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 Quando eu gritei Aí a voz de Deus Entrou no santuário E Deus começou a dizer Fui eu que te trouxe aqui Eu conheço a tua história E a tua fé Eu sei quanto tem sido fiel a mim E eu te trouxe aqui Pra te dizer Que a promessa ainda tá de pé Fui eu que te tirei do monturo E vou te fazer sentar Entre os príncipes E pra você saber Quem sou eu Olha o que eu tô fazendo Quando ele disse assim A menina deu um pulo No meio da igreja Pai 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 O que que tá acontecendo? Ele ressuscitou E o melhor que eu tenho Pra te dizer Você que tem promessa Permaneça fiel Porque eu não precisei Da jeitinho não Eu não precisei Colocar lente de contato Não precisei Da escova no cabelo Não precisei Usar terno Do 007 Não precisei E a melhor notícia É que eu ainda Continuo pobre Sou semanalfabeto E ainda Continuo preto Mas Deus É fiel Deus É fiel Deus É fiel É fiel